O que é isso? Para esse jeito que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Mais uma exclusiva do Igor Produce Muita pretensão, nós dois sem gostão Pagunça esse roqueiro com seu lacastanho Meu alucinação se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse jeito que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem O melhor do reggae remix é com ele, Igor Produce Meu bem Meu bem Amém.